Gerdau, a maior produtora de aço brasileira, abriu noventa e três vagas de emprego para todo o país. Os processos seletivos da Gerdau contemplam os mais variados níveis de escolaridade, além de abranger diversos estados brasileiros. Vamos à matéria. A Gerdau, considerada a maior empresa brasileira produtora de aço, está com novas oportunidades de trabalho disponíveis para alguns estados do Brasil. No total, foram disponibilizadas noventa e três vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, inclusive para aquelas que buscam por um estágio. Desta forma, caso tenha interesse em participar dos processos seletivos e concorrer às vagas de emprego ofertadas, basta continuar ouvindo o artigo para saber quais são os cargos, locais de trabalho e como se inscrever. Confira a lista com algumas das vagas de emprego abertas pela Gerdau. Desde já, as vagas listadas a seguir estão distribuídas para determinadas cidades brasileiras. Portanto, antes mesmo de se candidatar, não esqueça de verificar se é compatível com o local em que você reside. Além disso, fique atento aos pré-requisitos solicitados por cada empresa, pois eles serão essenciais na hora da análise curricular que irá selecionar quem irá passar ou não pelo processo seletivo da Gerdau. As vagas de empregos disponíveis são advogado e advogada sênior para Contagem Minas Gerais, analista sênior para São Paulo Capital, analista meio ambiente pleno Itaberito, Minas Gerais, analista químico 2, laboratório químico para charqueadas no Rio Grande do Sul, aprendiz PCD para Guarulhos, São Paulo, aprendiz de produção para Campo Grande no Mato Grosso do Sul, coordenador centro de serviços para São Leopoldo, Rio Grande do Sul, eletricista 2 para Ouro Branco, Minas Gerais, eletricista 3 plantão, manutenção charqueadas no Rio Grande do Sul, especialista de logística para São Paulo Capital, especialista de meio ambiente para Ouro Branco, Minas Gerais, gestor ou gestora de contas para São Paulo Capital, HR Business Partner para Curitiba, Paraná, HR Business Partner para São Caetano do Sul, São Paulo, inspetor ou inspetora de qualidade para Guarulhos, São Paulo, mecânico e mecânica 3, Acearia, charqueadas, Rio Grande do Sul, mecânico ou mecânica 3, plantão para charqueadas no Rio Grande do Sul, mensurador 1, LaSance, Minas Gerais, mensurador 2, LaSance, Minas Gerais, operador ou operadora de Acearia 3, METSEC 1 para charqueadas, Rio Grande do Sul, operador ou operadora de Carbonização 1 para Bocaiúva, Minas Gerais, operador e operadora coqueira ou coqueria 1 para Ouro Branco, Minas Gerais, operador ou operadora de Corte e Dobra 1 para Araucária, no Paraná, operador ou operadora de Corte e Dobra 1 para Maracanã 1, no Ceará, operador ou operadora de Corte e Dobra 1 para Guarulhos, São Paulo, operador ou operadora logística, repetindo, operador de Corte e Dobra 1 para Tijucas, Santa Catarina, operador ou operadora logística, para Criciúma, Santa Catarina, operador logística 1 para Porto Velho, Rondônia, operador logístico para Uberlândia, Minas Gerais, preservador ou preservadora coqueira 1, refratarista para Ouro Branco, Minas Gerais, soldador ou soldadora cerâmico para Ouro Branco, Minas Gerais, técnico ou técnica de contratos 1 para LaSance, Minas Gerais, técnico ou técnica de manutenção elétrica para Salvador, Bahia, técnico ou técnica de projetos PCD para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, técnico em manutenção elétrica 3 para Recife, Pernambuco e técnico em manutenção mecânica 2 para Recife, Pernambuco. A Gerdau também tem oportunidades de estágio, são elas estagiário ou estagiária técnica qualidade para Maracanã 1 no Ceará, estagiário ou estagiária técnica ou técnica para Sapucaia do Sul no Rio Grande do Sul, estagiário ou estagiária universitária universitária de excelência operacional para Guarulhos, São Paulo, estagiário ou estagiária universitária para Caxias do Sul no Rio Grande do Sul, estagiário ou estagiária universitária para Criciúma, Santa Catarina, estagiário ou universitário para Sapucaia do Sul, estágio em logística para Goiânia e Goiás. Como se inscrever nos processos seletivos da Gerdau? Caso tenha olhado todas as oportunidades citadas anteriormente e se interessado ou interessada por alguma, confira agora o passo a passo para se candidatar em um dos processos seletivos da Gerdau. Como ficou perceptível, são dezenas de cargos oferecidos para atuar na Gerdau, considerada uma das maiores no setor. Nesse caso, o primeiro passo é saber o local para onde a oportunidade foi lançada e se coincide com a cidade onde reside. Após verificar que a vaga de emprego é no local ou próxima onde mora, chegou o momento de analisar os requisitos do cargo escolhido. Para isso, basta acessar o site oficial da Companhia Gerdau, com o link disponibilizado aqui embaixo na descrição do vídeo, onde terão a página com todas as vagas de emprego e suas especificações. Logo em seguida, caso tenha verificado que está tudo nos conformes, basta clicar no cargo desejado e fazer a sua inscrição. Preencha todos os campos obrigatórios e basta aguardar os resultados da Gerdau. Gerdau, a maior produtora de aço brasileira, abriu 93 vagas de empregos para todo o país.